Alô, Helena? Oi, amor. Sou eu, sim. Tô ligando aqui de Amã. Ah, que bom que chegaram. E tá tudo bem? Não, Marcos. A gente teve um problema. Eu tô te ligando por isso. Que tipo de problema? Um acidente. Acidente? Na estrada ou...? Foi na estrada. Na estrada de Petra. A gente tava saindo de Petra. Foi coisa grave? Um ônibus que derrapou na curva e virou. Algumas meninas se machucaram, umas quebraram a perna, tiveram ferimentos profundos no braço. E a Luciana e você? Eu tô bem. Mas a Luciana tá ferida. Grave. Amor, a gente ainda não sabe ainda. Pera aí, rapidinho. Calma, Helena. Calma. Então, a gente ainda não sabe. Fez uns exames, parece que foi um traumatismo na coluna. E o médico falou que só depois da cirurgia que ele vai poder saber da dimensão. Meu Deus do céu. Ela pode falar? Ela tá aí perto? Não, ela tá dormindo agora. Ela sentiu muita dor, aí deram um sedativo. Pra ela e pras outras meninas. Todas elas estavam muito assustadas, estavam muito nervosas. E você? Você se feriu? Não. Eu não tava com ela no ônibus, amor. Eu tava vindo mais atrás. Mas e agora? Agora... Então, agora... A gente tá aqui no hospital... E a gente tava pensando... Não tem o que pensar. Peguem o primeiro avião e voltem imediatamente. Não é isso. É exatamente isso. Mas a gente vai precisar de um avião especial. Um avião UTI? É, eu acho que é isso. Helena, tá me parecendo mais grave do que o que você tá me contando. Helena, você tá me ouvindo? Eu tô... Não, amor, é... A gente ainda não tem certeza absoluta de nada. Só quando chegar no Rio é que a gente vai ter essa certeza, na verdade. Eu vou ligar agora pra Tereza. Não, deixa que eu falo. Amanhã eu falo com ela que essa hora não vai adiantar. Ela vai ficar mais preocupada ainda por estar longe. É, é verdade, é verdade. Eu vou pedir ao Gustavo que tome as providências necessárias. Ele sabe como fazer isso. Ele se comunica com você e diz como devem fazer. Ai, faz isso, amor, por favor. Porque eu tô completamente zonza aqui depois de tudo isso que aconteceu. Helena, procure ficar calma. Você... Você tá sozinha aí pra resolver tudo isso? Não, não tô sozinha não. Uma esmada aqui comigo. Algumas meninas também. Mas era você que eu queria que estivesse aqui. Eu também. Mas o que interessa agora é vocês saírem logo daí. É, é isso mesmo. Eu vou... Tô esperando só o dia clarear. Pra eu resolver as coisas aqui no hospital, pra eu poder viajar com ela. Parece que tem umas formalidades, umas coisinhas chatas ainda que eu tenho que fazer aqui. De qualquer maneira, se não temos nada confirmado, eu não vejo porquê esperar o pior. É isso mesmo, amor. É melhor pensar assim. Ai, Marcos, a Tereza não vai me perdoar nunca por isso. Não tem que pensar na Tereza, mas na Luciana e em você. Tá bom? Deixa a Tereza comigo, Helena. Tá bom. Um beijo.